A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Passando aqui nessa madrugada, porque são exatamente duas horas da manhã, tá? E tirei esse momento, irmãos, aqui já como de costume, nas madrugadas é necessário nós buscarmos, viu, irmãos? É porque é na madrugada, irmãos, que Deus quer falar conosco. Muitas das vezes a gente pensa assim, ah, a noite ficou pra dormir. Certo, as pessoas trabalham, precisam do descanso, né? Querem dormir, querem descansar o corpo, mas é na madrugada que o Senhor, Ele quer falar com a gente. Então, eu estou aqui nesse momento pra orar pela tua vida e trazer uma palavra pro teu coração. Eu não sei o que que você passa, o que você tem enfrentado, o que você tem sofrido na tua alma, no teu físico, no teu emocional, no teu espiritual, não sei o que tu passa, mas eu quero trazer aqui uma palavra pro teu coração, amém? Palavra essa que se encontra no livro de Isaías, Capítulo 41, do livro de Isaías, versículo 10, irmãos, que diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, irmãos, o que o Senhor quer dizer nessa palavra? Ele está mandando nós ser fortes, nós sermos corajosos, nós não temer em meio às dificuldades, às tribulações, às tristezas que às vezes batem, porque muitas das vezes nós passamos momentos difíceis na nossa vida, que às vezes quando nós estamos no meio do vale, como eu já passei, vocês são prova viva aqui no canal, do tanto que eu já sofri, irmãos, mas eu perseverei, sabe como? Lendo a Bíblia, buscando, orando, não faltando o culto, indo pra oração, indo pras campanhas. Tinha dia que eu não estava bem, sabe? Mas eu não desistia de fazer as coisas de Deus. Então, quando chega um determinado tempo, irmãos, que Deus vê isso, Deus, Ele vê o esforço e recompensa. No futuro, o Senhor, Ele recompensa. Então, nós temos, irmãos, que ter esse costume de buscar o Senhor na madrugada. A madrugada ficou pra dormir, ficou, certo? O corpo, Ele quer descansar, sabe? A fadiga, Ele quer deitar, Ele quer ter a cama, quer descansar o corpo. Mas Deus, Ele quer falar conosco na madrugada. É na madrugada que Deus quer desvendar os seus mistérios. É na madrugada que Deus, Ele quer te entregar dons. É na madrugada que Deus quer te capacitar. É na madrugada que Ele quer abrir a tua visão espiritual. Você já parou, meu irmão e minha irmã, pra parar, pra analisar, que muitas das vezes nós mesmos estamos frios espiritualmente e às vezes a gente não compreende o que que tá acontecendo. A gente vai pra igreja, a gente vem da igreja, a gente participa de campanha, a gente participa de louvor, visita, mas a gente aqui e acolá sente um vazio na alma. O que que acontece quando isso... O porquê que isso acontece? É porque tá faltando ainda algo dentro de nós que Deus, Ele quer trabalhar. Então, cabe a mim, irmãos, me posicionar e perguntar pra Deus, Senhor, aonde eu tenho que me consertar? Aonde é a legalidade que eu estou dando para o inimigo, Senhor? Porque o diabo, irmãos, Ele é o nosso adversário. A palavra de Deus diz que Satanás, irmãos, Ele se transfigura em anjo de luz e Ele veio com uma missão, matar, roubar e destruir. E o nosso Jesus, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E Ele quer te dar vida nessa madrugada. Eu não sei o que que você passa. Eu sei que tem pessoas aqui que já tentou tirar a sua própria vida. Mas eu quero dizer pra você, não faça isso. Porque se você fizer isso, irmão, você vai morrer eternamente. Morrer eternamente como, irmão? Irmão, você que tira a sua vida, você não tem salvação. A palavra de Deus diz que aquele que tira a sua própria vida, irmãos, Ele está condenado eternamente. Ele não tem salvação. Porque o único que dá a vida e tira a vida é o Senhor Deus. E nós não podemos fazer isso. Não dê ouvido à voz do inimigo mandando você tirar a sua vida. Não faça isso. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem uma obra linda, tremenda na tua vida para fazer. A Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que pode uma mãe, um pai abandonar um filho. Porém, o Senhor jamais abandonará. Amém? Então medita nisso. O Senhor diz na sua palavra, não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Não te assombres. Louvado seja Deus, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, o Senhor é o nosso amparo. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento das portas fechadas, nos momentos da dificuldade, irmãos. Irmãos, para para analisar. Tudo que está acontecendo no mundo nos dias atuais é cumprimento da palavra. Olha, irmão, quantas pessoas debocharam do Senhor mais uma vez nesses carnavais. mulheres nuas mostrando o corpo, a sexualidade tomando de conta. É homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. É prostituição. É pastores caindo em adultério. É pessoas dentro da igreja agindo com a carnalidade. Acontecendo escândalos dentro da igreja, dentro do templo, irmãos. Que é lugar de oração, lugar de busca. Lugar de ter intimidade com o Senhor. É tempo de nós se voltar para Deus. É tempo, irmão, de nós não vivermos cocheando em dois pensamentos. Meu irmão e minha irmã, eu não sei de onde você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma obra a realizar na tua vida. O Senhor, nesse momento, Ele quer te ajudar. Ele é a tua destra fiel. Ele é o teu socorro, meu irmão, bem presente no momento da tribulação, da angústia. Eu sei que você, talvez, deve ter batido em várias portas. E todas as portas para ti parecem que não abrem. Tão fechada. Mas te lembra que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que para tudo há um tempo determinado, meu irmão. Eu não sei o porquê de você estar passando tal determinada situação. Mas eu quero dizer para você que todo deserto, todo vale, Ele tem um fim. Ele tem um fim porque na minha vida foi assim. Eu passei momentos difíceis, irmão, de sofrimento, mas eu não desisti do Senhor. Irmãos, quando eu morava no assentamento, como vocês sabem, a água no inverno entrava na porta da frente da minha casa e ia sair no fundo. A minha casinha era de compensado, igreja. Sabe? Ela estralava no inverno e eu falava, Senhor, a casa vai cair por cima de mim e do meu esposo. Me ajuda, me socorre, Pai. E no momento certo, Deus veio com socorro para a minha vida. E não desista, irmão, de ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Seja fiel, porque você sendo fiel ao Senhor, irmãos, o migrador, o cortador, o ceifador, ele não vai ter legalidade para agir na tua vida e nem na tua finança. Talvez você está com uma enfermidade aí, irmãos, há anos, que não sara, que não tem cura. Talvez você está desmotivado porque você não vê o agir de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus, Ele está te ouvindo sim. E Ele vai trazer uma solução para o teu problema. Creia tão somente. Buscar, irmão, o Senhor com zelo. A palavra do Senhor diz ali no livro de Coríntios que nós temos que buscar os dons do Senhor com zelo. O Senhor, Ele quer entregar dons para o povo. O Senhor, Ele quer completar a obra na nossa vida, mas é necessário nós termos uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, as igrejas, hoje em dia, o inimigo não está trabalhando mais lá fora porque lá de fora o diabo está ceifando, o diabo está agindo, sabe? E muitos ali estão fazendo as coisas da carne e agradando ao diabo. O inimigo, Ele tem tentado, as pessoas é de dentro da igreja, causando frieza, sabe? Causando depressão. Crente com depressão, irmão, isso não existe. Crente com depressão, irmãos, depressão, irmão, é coisa do inimigo. Depressão, quem causa é Satanás. Deus não nos fez, irmão, para ter depressão. Quem tem depressão, irmão, é o inimigo que está agindo ali para aquela pessoa chegar a um ponto de tirar até a sua própria vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa madrugada, Jesus, Ele quer te curar. Jesus, Ele quer te libertar. Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, mas cabe a você se posicionar. A palavra de Deus vai falar ali, irmãos, no livro de Isaías e ali também em Segundo as Reis a história do rei Ezequias. O Senhor ali, irmãos, ia, né, causar uma enfermidade nele para a morte. Mas ali Deus manda o profeta Isaías ir de encontro ao rei Ezequias e pôr a casa dele em ordem porque a enfermidade que estava no corpo dele era para a morte. E ali naquele momento Ele faz um conserto com Deus. Ele vira o rosto para a parede e faz um conserto com Deus. E Deus o ouviu. Ali houve arrependimento. Quantas das vezes, irmão, nós estamos com atitudes que não agradam a Deus. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu não perco um culto. Ah, mas eu estou ali na escola bíblica. Ah, estou ali no ensaio com as irmãs. Eu estou ali no círculo de oração. Eu estou buscando. Mas você, muitas das vezes, está fazendo coisas que não agradam a Deus. às vezes a tua oração ela é impedida no mundo espiritual por conta de certas coisas que a gente faz que entristece o Espírito Santo de Deus. Aí às vezes a pessoa ora, ora, ora e não alcança nada. Sabe? Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa madrugada. O sofrimento, as lágrimas podem durar a noite todinha. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Por que pela manhã? Porque é um novo dia. É um novo começo. Amém? É o que Deus quer fazer por mim e por você. Não tira a tua vida, não. Se posiciona como Jesus Ele te quer. O Senhor, Ele já usou tantas pessoas para ti. Te conserta. Me aceita. Deixa eu te usar. Eu quero usar as tuas mãos para curar. Eu quero usar os teus pés. Eu quero calçar os teus pés com a preparação do Evangelho. Eu quero completar a obra na tua vida. Abra teu coração verdadeiramente para Jesus. Você é um canal de bênção e não de maldição. Você é um vaso de honra na mão do Senhor. Deixa Jesus te usar. Ele te ama. Você é um instrumento. Você é alguém sim especial para Ele. Quem disse que você não é ninguém? Quem disse que você não vale nada? Você vale sim. Você é precioso. Você é preciosa. Eu estou falando com você mesmo que está aí desviado. Afastado dos caminhos do Senhor porque foi decepcionado dentro da igreja. Porque foi caluniado. Porque se levantaram contra você. Não é verdade? Para tudo há um recomeço. lembra de onde foi que tu caíste. Ergue-te de novo. Te posiciona como Deus Ele te ordena. O Senhor já usou muitas pessoas para ti dizendo vem meu servo. Vem minha serva. Deixa eu te usar. Eu estou voltando. O que tu vai ter preparado para mim naquele grande dia? Eu quero almas através da tua vida. Eu quero curar através de ti. Através de ti eu vou fazer com que tu ganhe os teus para mim. Aleluia. Te posiciona varão. Te posiciona varoa. Lembra de onde foi que vocês caiu. Volta para a luz. Sai das trevas. abandona o pecado. Abandona a vaidade. Abandona a carnalidade. Renuncia agora. Te ajoelha aí agora. Pede perdão para o Eterno Deus. Ele está te ouvindo. O véu foi rasgado. Você pode falar com Ele aonde você quiser. Quantos países estão aí, irmãos, que não pode nem carregar a Bíblia debaixo do braço e nem falar que é um servo ou uma serva de Deus porque é morto. Nós aqui no Brasil temos a liberdade de dizermos que somos cristão. Nós temos a liberdade de entrar dentro de uma casa para fazer uma campanha. Nós temos a liberdade de fazer missões que é o que Jesus quer contigo e comigo. Ele quer te usar, varão. Ele quer te usar, varoa. Volta para Ele agora. não fica assim não, porque se Jesus voltar, você vai ficar. O inferno é real, irmãos. O inferno é real mais do que a gente possa imaginar. Ele é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Ele não foi preparado, irmãos, o inferno não foi preparado para nós. Ele foi preparado para Satanás e os seus demônios. Satanás, ele era um anjo de luz, irmãos. ele era a perfeição, ele era a formosura no céu. Como Satanás tem enganado a muitos, como o diabo tem te enganado colocando pratos, colocando coisas bonitas aparentemente aos teus olhos. O inimigo tem usado mulheres para tentar os homens. A sensualidade tem entrado até dentro das igrejas e as pessoas estão esquecendo do primeiro amor. Volta para o primeiro amor hoje. Faz uma campanha no livro de Efésios 6, capítulo 10 adiante. Procura-te te revertir do armamento novamente. Seja um soldado. Se aliste hoje novamente em nome de Jesus eu estou sendo boca de Deus aqui para a tua vida. Olha o tanto que Jesus ele te ama. Ele está me usando aqui agora para dizer para ti que você tem valor. Você tem um dono. Você é alguém especial para ele. Você já se perguntou por que que você nasceu? Você acha que foi por acaso que você nasceu? Claro que não. ele tem um plano na vida daquele que ele permite ter vida. Não deixa Satanás te enganar não. Porque ele é mentiroso, ele é acusador, ele é enganador. Amém meus irmãos? E ele só veio com a missão de destruir, de matar, de roubar, de enganar. Não seja enganado por ele. Amém? se posiciona como Jesus ele te quer. Porque ele tem obra para fazer na tua vida, mas cabe a você. Amém? Se colocar na brecha, deixar Jesus trabalhar na tua vida. Amém? Quero trazer outra palavra para ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Faz um voto com Deus, irmãos. aleluia. Jesus ele nos ama. Jesus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida, na minha vida. ele é Deus, irmão. Ah, mas Deus ele já falou tanto que vai abrir a porta e Deus ele não abre. Até agora eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Não fica triste não, irmãos. Olha, irmãos, o que diz aqui no livro de Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, aleluia, versículo 24, diz assim, Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não podem ocultar-se. Aqui no capítulo 6 de Timóteo, né, e versículo 7, diz assim, igreja, porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, tá vendo, irmãos? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. Ou seja, irmãos, a gente não trouxe nada para esse mundo, certo? Deus, ele abençoa, ele fala na sua palavra que o servo dele vai comer, né, e vai viver do melhor dessa terra? Sim, ele é dono do ouro e da prata, ele abençoa o povo dele na hora que ele quer, da forma que ele quer, no tempo dele, como ele quer. Só que muitas pessoas quando eles estão começando a ser ricos, ser famosos, irmãos, tem pessoas que fazem pacto com o diabo para ter fama, para ter dinheiro e o senhor diz que essas pessoas caem na ruína, ou seja, olha o que que diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça, ou seja, pessoas cobiçosas se desviarão da fé. Olha o que que acontece, as pessoas fazem pacto, irmãos, olha esses cantores famosos, essas bandas famosas, fazem pacto com o demônio, fazem oferendas para ter fama e aí o fim dessa vida é o que, irmãos? O diabo bota câncer, morre de doenças feias, vem a ruína sobre a vida deles e a fé deles no senhor não tem e eles aqui, por conta da sua cobiça, eles se desviam da fé deles. Não tem fé, irmãos, porque está ali com a cobiça no dinheiro, a cobiça na fama, quanto mais ele tem, mais ele quer e nós não vamos levar nada, nada. Deus, irmão, quando ele nos bota na prova, a gente tem que passar pela prova dando glória a Deus e aleluia e ser aprovado no meio da prova. Deus, ele jamais vai te deixar viver só envergonhado, sabe? Não, ele vai te honrar também para que teus inimigos vejam e contemple que Deus é na tua vida. Você está entendendo? Então, irmão, não é mais tempo da gente estar apegada a bem material, não é mais tempo da gente estar apegada a nada, sabe? Não deixa nada abalar tua fé, tirar o foco, o brilho de Cristo de ti, sabe? Às vezes tu passa a luta com teu casamento, com teu filho que está na droga, às vezes você passa uma luta na enfermidade, sabe? Mas eu quero dizer para ti que tudo é com propósito, sabe? E eu quero te falar da importância, como eu já falei aqui, da oração, do jejum, da renúncia, porque você fazendo assim, você vai estar alcançando, irmão, a bênção da parte de Deus na tua vida. Você está entendendo? Então, foque em Cristo Jesus a partir de hoje. Procura ler mais a Bíblia, porque a Bíblia diz e conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. A verdade nós só encontremos em Jesus e mais ninguém. Nós vamos ser salvos por Ele, somos salvos por Ele. Não tem outra salvação a não ser Jesus. Não tem outro caminho que nos leve e conduza para o céu a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Ele derramou o seu sangue, Ele pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos livres. Amém? E nós temos liberdade de escolher o que nós quer para a vida da gente. Deus, Ele não é invasor, sabe? Ele não obriga ninguém a ir para o céu. Vai para o céu quem quer, mas Ele dá livramento, Ele convida, Ele bate na porta do coração, Ele usa alguém, mas cabe a pessoa se posicionar. Às vezes, a pessoa fica na taca, na taca, na taca direto, porque tem que consertar alguma coisa com Deus. Sabe? E é isso que Jesus quer de mim e de você. Porque a palavra dEle, irmão, a espada de dois gumes, ela corta para cá e ela corta aí também. Tá bom, meu irmão? E eu quero dizer para você, persevera, busca, amém? Se posiciona com o Senhor Jesus, deixa Ele trabalhar na tua vida como Ele quer trabalhar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Ele enfrentou, irmão, e venceu o diabo aonde? No meio do deserto, no meio do vale, no meio do sofrimento. Quando nós estamos no meio do vale do sofrimento, o inimigo sempre se aproxima com um prato, com uma coisa boa, então seja sábio, amém? Tenha o discernimento de espírito para você não ser enganado, ser confundido, saber o que vem do Senhor e o que não vem. Tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa madrugada, tá? Nesse momento eu vou orar, eu vou apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que é inscrito nesse canal, tá? Que tem aqui curtido, comentado, falado a respeito de relatos de vocês, tá? E eu fico muito feliz por conta de cada comentário que vocês comentam lá, tá? Eu sempre procuro ler todos, às vezes quando eu tenho tempo, né? Eu respondo, às vezes eu boto o coraçãozinho, joinha lá, tá bom? Falando ali que eu vi, né? A conversa de vocês, a mensagem de vocês, tá bom? Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou louvar um hino aqui, vou desligar aqui, irmãos. Aleluia. Vou louvar o Senhor com um hino aqui, em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua estrutura, do teu emocional. Ó, 126. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão, é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. na tribulação, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador, os heróis da Bíblia Sagrada, não fluirão logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada, para obter poder nos céus. E depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando o Cristo Salvador, quem de Deus quis, quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação, as alturas santas, ninguém voa, sem as asas da humilhação, O Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser, quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter, quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos hino e poesias, forem escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias, se ouvirão na escuridão, se confia tu inteiramente, na imensa graça do Senhor, seja de ti o desalento, e confia no seu santo amor, aleluia, seja a divisa, do herói todo vencedor, e do céu mais forte, venha a brisa, que te leva ao seio do Senhor, amém, meu querido irmão, minha querida irmã, fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, ó irmão, tô assim, ó, isso aqui é suor, viu, é um óleozinho, eu, as pessoas pensam que eu passo, irmãos, eu não passo base, eu não uso base, eu não uso, nenhuma vaidade na minha vida, ó, não uso, eu já falei, tanta gente me acusa aqui, gente, ai, mas você tá com a cara muito brilhosa, irmão, isso aqui só é óleo, aqui tá muita quintura, se diz aqui a quintura tá grande, viu, ó, não passo base alguma, não, graças a Deus, estou liberta, e sou liberta disso, amém, meus irmãos, fica com essa palavra, em nome de Jesus, fica com esse louvor, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te alcance nessa madrugada, que o Senhor liberte a tua família, que o Senhor cure a tua alma, o teu espiritual, o teu físico, e que Deus venha cumprir todas as promessas, com as quais ele tem falado, que vai fazer na tua vida, amém, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, olhe pela minha vida, porque eu estou daqui apresentando a sua vida, amém, que Deus te abençoe, fique com a santa e a paz, do Senhor Jesus, amém. e amém.